E o cara gemia ali, se abaixava, e eu falei, o que que é isso, cara? E o Ed, agora na pontinha do pé, agora desce, olha o que eu faço, campeão, campeão de dois, campeão de, com dois, dois dedos, dois por cento, isso é só dois por cento, que se eu passar de dois por cento, eu posso causar danos irreversíveis. É foda, a galera pede muito, você vê, desde o meu Twitter, ontem, quando eu botei que você ia estar com a gente, a galera pediu, por favor, pede para ele contar do Mestre da Morte, então antes de falar da sua entrada, vamos falar do Sebastião Lacerda, como é que você conheceu essa fera, Marco? Olha, eu nesse meu desespero de querer lutar, eu procurando luta de qualquer, de querer entrar no, vi o Ultimate por vídeo de cassete, porra, mas vai ser difícil, eu sou o Rocha que representava, né, ninguém podia entrar, foi quando o Marcelo Pelaio, esse cara que era campeão brasileiro de fisiculturismo, o Ruas tem um cara aí que, porra, bate vai te bancar, vai te patrocinar, vai te levar para lutar no Japão, lutar nos Estados Unidos, que riso, só fiquei naquela, pô, me apresenta esse cara, me apresenta, pô, o cara vai fazer um jantar para você lá, ele morava ali na Morada do Sol, vai fazer um jantar, tu vai conhecer ele. Foi quando eu fui para a Morada do Sol, ele fez um tremendo jantar, camarão na costa, e conheci ele junto com o Edson Carvalho, foi quando ele começou a jogar aquele 7x1 dele, horrores, eu sou um cara, é, porra, negócio de ouro, passou a contar vantagem, que era bom de Porto Velho, que era, não se lembra, da cidade toda, que tinha muito dinheiro, o dinheiro não era o problema, que queria me levar para lutar, ele, eu, Ed, para lutar de gabar com todos os lutadores do mundo, vencer todos os lutadores, fazer um, um, um circuito aí, lutar geral, Estados Unidos, Japão, eu falei, pô, legal, ô, Ruiz, primeiro eu vou demonstrar para você a minha arte, eu esqueci até o nome da arte, daquele palavra, não sei o que, iauara, 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 né, uma coisa de louco, eu nem falei, aí pegou o Edson, começou a demonstrar com os dedos, o Edson, pô, o cara atlético, o cara grande, caixa grossa, faixa preta lá no par, e o cara, opa, voltou aí, né, e o cara gemia, e o cara gemia, e a gente se abaixava, e eu falei, o que é isso, cara, e o Edson, agora é da pontinha do pé, agora desce, olha o que eu faço, campeão, campeão de dois, campeão de, com dois, dois dedos, 2%, se é só 2%, porque se eu passar de 2%, eu posso causar danos irreversíveis, posso aleijar eles, eu estou olhando aquela loucura, mas tudo bem, vamos lá, eu quero ver o cara me patrocinar, então, a partir de começar um treino, você e Edson, a única coisa vantajosa disso foi que eu conheci o mestre Medir, Jorge Medir, falecido há pouco tempo, porque era uma pessoa que, por mais que louco fosse, eu gostava dele, conhecia muito, engraçado que há pouco, antes dele falecer, eu na internet olhando, vi ele, o Silvio Berig, dando um seminário lá, e eu botei, pô, manda um abraço pro mestre Medir, aí, ô mestre, o Marcos está mandando um abraço, que negócio é ouvido, Marquinho, Marquinho, vem pra cá, Marquinho, quer dizer, era um cara, gente finíssima, foi a única vantagem, treinava duas vezes por dia lá, e foi uma coisa que valeu a pena, mas ele queria inventar outros treinamentos, ô Rui, amanhã vamos treinar na piscina, treino debaixo d'água, aí começou a ficar loucura, ele mandava o Edson me estrangular debaixo d'água, eu tinha que sair, porra, essa eu nunca tinha ouvido, é, era coisa, ia lá pra morar do sol pra piscina, tinha que treinar, antes que ia dar piscina, tinha que pular pra fora da piscina, tinha que dar um pulo pra sair na beira, quase quebrei a perna, pô, depois tinha que estrangular o cara debaixo, me estrangulou debaixo d'água, segura ele, pô, quase me apoquei, bebi água, agora a sua vez, quase matei ele também, peguei lá embaixo da água, era um treino que não servia pra nada, na verdade, e quando, aí falou, Rui, só que você agora vai ter que viajar comigo pra Porto Velho, pra conhecer a minha vida em Porto Velho, aí fiz essa viagem louca, porque... Quantos dias, Rui, quantos dias, você era você, só de viagem, só de viagem foi uns três dias, eu acho, caraca, de carro até Porto Velho, ele conseguiu, ele era aquele cara, tu vê que o cara tinha um povo verde, ele tinha um, era um setionado, ele conseguiu convencer a minha mulher, ele conseguiu, eu vou, quero arranjar a rua, já que ele sei na casa, na vida, eu quero patrocinar ele, e, porra, conseguiu convencer ela, ela falou, vai, vai, ela deixou eu ir, que era uma coisa difícil, né, porque aquele troco de você é casado, ele mesmo falou de uma vez pra mim, é verdade, o Rui, você não é mais 100%, porra que eu não sou 100%, fiquei até bolado, você é casado, tem filho, ah, é verdade, mas a minha mulher era tão, tão, ela é tão, ela entendia tanto que ela deixou, viaja, que ela não brigava, geralmente a mulher não vai querer, porra, porra, vai viajar três dias, né, um maluco. Três dias de carro, né, te deixei, porra que um dia que eu fiquei lá dormindo no tatame. E o caminho, Rui, a loucura, é verdade que vocês ficavam um dia sem comer, aí parava, aí você perdeu a linha a primeira vez na churrascaria, né? A ida foi comer, foi bem, parando na churrascaria, a volta, que eu me aborreci com ele em Porto Velho, porque ele me levou, ele me levou num cara lá da, um político, e eu detesto isso, cara, o cara chega num cara, uma pessoa e fala assim, Ruas, fala de mim, conta de mim aí, porra, como é que é? A pessoa pede pra falar dela mesmo, tá entendendo? Fala, fala de mim aí, Ruas. Aí eu num político lá da cidade, Porto Velho, eu falei, porra, aí eu conheci o Laceiro lá, com o pessoal Jiu-Jitsu, através de um pessoal do Carson, um cara lá que todo mundo considera ele lá, e ele, enfim, eu falei assim, eu gosto, foi como eu conheci ele, através de pessoas de Jiu-Jitsu, e que eu ouvia falar que era o pessoal que tinha treinado no Carson, que ele tinha reunido a mão no Carson, aí ele ficou chateado com isso, e ele falou, porra, aí saímos de lá, todo invocado, peguei o outro. O Edson, peço pro Ruas falar de mim, é conhecê-lo lá, lá no Rio, com os caras do Jiu-Jitsu, conhecê-lo. Porra, quem queria que eu não falasse, cara? Porra, quem queria que eu falasse o quê? O Edson, o Ruas, quando perguntava do médico, falava, esse homem é verdadeira morte, eu falava, cara, parei com vocês, cara, aí tá demais pra mim, isso aí tá demais, esse filme tá demais, já chego, chego, hein, exagerando, hein, cara. Não, eu tenho que falar, honra, esse homem, morreu, uma morte, esse homem, porra, o cara queria que eu deusasse ele, como Edson deusava ele. Aí eu amarrei a cara, não abri mais a boca, e no dia seguinte ia vir embora, que já tava lá na coisa, o cara, eu comia na casa, era um calor de matar aquele lugar, dormindo tatame, e o cara fazia almoço e não deixava ninguém beber água, porra, eu fiquei, cara, vou tomar um troço aqui, se não beber água, o Buda vai me, vou morrer aqui, porra, ele ria, achava graça aquilo, porra, ele não deixava água beber, aí quando voltando de lá, eu vindo atrás no carro, e ele, ele dizendo, aí, rua, tá coexu, tá coexu, ele tinha essa mania, falava que eu tava, que uma vez quando eu agredi, ele quase agredi, ele me media, teve esse episódio que eu agredi, ele... É, isso que eu ia te pedir pra contar, conta isso aí, foi depois ou antes da viagem? Isso foi, foi depois da viagem, foi depois da viagem, aí, aí, ele foi fazer uma exibição, né, o Medido deixou ele tirar o kimono, ele deixou eu tirar o kimono e fazer a parada lá com ele, assim, o Medido, o Medido, aquele cara, né, que não podia, o kimono tinha que ser dobrado certinho, chinelo lá fora certinho, ninguém tirava kimono na aula, ele deixou o cara tirar o kimono pra demonstrar lá o negócio, aí, ele foi, eu, por baixo, ele foi querer me dar essa, essa, essa garra da morte aí, a garra da morte, eu fui e dei um ar meló aqui nele, falei, pô, vai lá, aqui, pegar o teu braço, pô, ah, mas aqui, ele falou, mas aqui eu podia te matar com essa garra, vai, pô, teu braço tá esticado aqui, cara, aí, eu levantei, ah, quer dizer uma coisa, quero ver na porrada, cara, quero ver na porrada, não ver na, na real, não, aí, levantei, perdi a linha, levantei, levantei, falei, quero ver, na, na real, combateu, deumareta, como é que fica, que é uma coisa de teoria, a gente quer ver agora, na, 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 geral, aí, né, regalo um olho, é, o Edson agarrou um olho, o Medido falou, para, periquinha, para, animal, aí, pegou algo coisa, tudo assim, ó, amarei a cara, vim, eu fui embora, fui nem, voltei com eles, e ele ligou pra minha mulher, o Ruas quase me agrediu hoje, está com exu, está com uma entidade ruim. e eu cheguei em casa ele já tinha ligado pra minha mulher minha mulher ficou chateada, como é que você agreda um senhor o cara só quer te ajudar ele fez a cabeça dela sinistro né o cara fez a cabeça no meio dia é o que você falou do Carson o cara deixou ele fazer isso na academia dele impressionante deixou ele machucar os garotos ele viajou com os caras pra lá com o Junior, com a Mauri fizeram essa viagem louca com o meu charal Marcelo Alonso parece que foi Marcelo Alonso também sofreu muito é eu uma vez lá na academia em Porto Velho ele falou me dê um estrangulamento aqui por trás eu falei opa eu peguei ele só que eu peguei por trás só que eu enverguei ele ele achou que eu ia ficar em pézinho pra ele me dar a garra eu trouxe ele pra trás no estrangulamento vai para para quase quebrou minha coluna não era assim porra porque ele tentou pegar não encontrou pegou algum negócio e ele queria que ficasse dando o cocainho na parede o cotovelo na parede eu falei pô isso não funciona tem que bater tem que porra tem que ter contato tem que ter espalha e o Edson né Ruas você deve ter treinado com ele o pessoal do Carson do Ebel muito dizem que ele era um casca grossa da pesada um ótimo treino mas Marcelo casca grossa dentro dos jogadores e os jiu-jitsu vale tudo é outro vale tudo é outro é verdade e ficou mostrado né ele era zero ah tá porque uma vez eu fui demonstrar uma caninela dele só demonstrei igual o quando eu fazia dei 2% também é isso o Lacerda é isso vamos juntar a minha bomba toma e com esse chute a gente vai vencer todo tem que ter contato tem que ter bate porra se não tiver Sparge não adianta o Ebel era muito bom no Sparge de judô no Sparge de jitsu mas e na troca ficou provado o Igor Vovchanti né é e o outro o Luiz Alves também ah é o Dário Amorim 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 não tinha se você se você não faz esse tipo de treino não funciona leva a mão tem que ter Sparge tem que ter a luta real ali é o Randori né o Randori do MMA tem que ter mas como é que foi a volta Marco da viagem a volta da viagem foi brava porque ele falou isso no carro o outro tá com o Exu olha como é que ele tá nem fala calado tá quieto vamos pro Edson aí como eu a gente ia revezando o volante aí o Edson nem passaram o carro pra mim eu falei pô para que quero comer ele ele com a cara assim com a cara de rosto chupado não respondia não falava nada parecia que os caras vai ser um fantasma pô eu falo contigo para o carro aí quero comer a hora ele falou assim escova os dentes que a fome passa cara eu tô com fome tô passando mal já já tava dois dias ali sem comer aquela viagem louca ano e o cara querendo fazer quando chegou lá no em São Paulo não sei onde foi o cara você passou a rua você passou eu tava no mal morto eu já no carro eu falei vou ter que matar um cara desse aqui eu tenho que fazer sumir daqui meu pensamento já tava ficando louco eu tava sem comer sem ficando já pô tá louco coisa louca o cara parou agora pode comer agora não quero comer porra já tava ali com o meu azeitona já me som já até durou que coisa hein deve ter voltado uns 10 quilos mais leve pô loucura 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 loucura